Música Oi amores, tudo bem? Sou com a cara lavada pra gente fazer essa make de Halloween Então vamos começar Vou pegar essa sombra vermelha linda E já vou aplicar lá no côncavo dessa maneira assim Bem marcadinha no côncavo E esfuma muito, gente Esfuma muito, esse é o segredo dessa maquiagem Já vou pegar o pretinho aqui E já vou me marcando pra poder começar a fazer esse degradê de esfumado Que fica muito, muito mais fácil Música Depois de aplicar o pretinho, já vou esfumando tudo Pegando preto e esfumando, pegando preto e esfumando Tá vendo que tá bem mais escuro? Pra poder ficar bem certinho e bem definido esse degradê Música Agora já vou pegar um pouquinho mais de vermelho Pra poder deixar esse fundo bem marcado de vermelho E vou pegar o delineador preto E já vou delinear todo o olho Tá? Deixar ele bem pretinho na base do olho Deixar tudo bem pretinho na pálpebra Pra poder fazer esse olhão preto bem poderoso, né? Eu contorno bem o olho É bem importante contornar certinho Porque o delineador não tem como voltar atrás, tá? Então preencho tudo E depois já vou pegando a sombrinha preta E já vou aplicando em cima disso Eu aplico tudo, gente E meio que já vou puxando pra cima Pra começar a fazer um degradêzinho Dando uma varridinha E fica bem bonitinho, né? E muito mais bonito E eu já vou esfumando Pega um pouquinho de sombra preta no pincel pra esfumar E já vou passando pra poder fazer o degradê mais fácil E esfuma, gente O segredo dessa parte é esfumar muito, muito, muito Sem preguiça Aí vou pegando, vou esfumando Vou deixando o jeito certo Vou olhando E assim vai Eu quis fazer essa parte mais esgateada Vou pegar o delineador preto de novo E vou fazer o biquinho dele Que eu achei bem sensual, bem bonito Um biquinho bem no cantinho de olho Tipo um gatinho Que fica muito, muito bonito Sério, gente Eu amei essa parte Achei que ficou bem delicado Aí já vou pegar a sombrinha vermelha Que a gente usou no começo E vou fazer na parte inferior do olho, né? E já vou pegando depois a sombrinha preta Pra poder fazer esse esfumado mais rápido Que aí já faz o degradê sozinho Sem precisar ficar esfumando tanto Fica muito, muito melhor É, eu aconselho vocês a fazerem assim Aí agora eu já vou pegar e colar meus cílios postiços, né? Que eu tava bem, bem... Doida essa hora aí E depois de colar meus cílios postiços nos dois olhos Eu vou pegar esse primer da Make B Aplicar no olho inteiro Né? Como vocês tão vendo E já vou aplicar o glitter preto da Dylos Que eu amo É o meu favorito do mundo E ele é muito bom, gente Ele é lindo Fica bem, bem iluminado Olha que lindo quando pisca Maravilhoso! Amei! Lindo! Perfeito! Vou aplicar no glitter Com os glitters aplicados Agora eu estou... Vou passar o rímel, né? Na verdade eu já passei o rímel E agora eu vou aplicar blush com vocês Eu vou deixar o blush bem marcadão Na verdade ele é um bronzer E vou deixar bem marcado Porque eu quero que ele apareça, né? Nessa caveira aí E que fique bem aparente Então eu vou deixar bem marcado Sem esfumar Vou passando, passando Sem esfumar E agora eu já vou pegar E vou passar o meu iluminador Da MAC O Soft and Gentle Que é o meu favorito do mundo Que está acabando, né? E já vou aplicar na maçã Porque eu quero que fique uma maquiagem poderosa E aí, gente Olha que dó De ter que fazer uma maquiagem de Halloween Nessa maquiagem, hein? Tá linda! E agora vamos começar Vou usar a base Os dois delineadores em gel da Mary Kay O branco e o preto Perfeito! E agora eu vou pegar o preto E vou fazer um sorrisão A gente vai fazer um sorrisão imenso Tá? Vou fazer assim Um desenho com a boca Meio que sorriso de falsiane E vou delinear já Isso aí com um pincel bem fininho, tá? Isso que vai facilitar a vida de vocês Pega um pincel fininho Vai marcando, vai puxando Até fazer um sorrisinho Bem, né? Generoso E eu faço isso Pra poder ver como que vai subir A maçã do rosto, tá? E vai marcando tudo Depois disso Eu já vou marcando Toda a partezinha de baixo Fazendo um mega sorrisão Né? E já vou deixando mais pretinho, né? O delineador Ele é bom Porque ele seca rápido Então ele ajuda Mas aí a gente vai marcando Deixando tudo pretinho Bem bonitinho Aí eu vou puxar Pra poder fazer as emendinhas De caveira Fica bem bonitinho Esse detalhe Fica bem fofo Bem delicado Vou emendando tudo Fazendo tudo Essa partezinha preta Deixando tudo bem pretinho Bem bonitinho Agora o delineador branco A parte mais legal Que é os dentinhos Eu peguei um pincelzinho Que ele parece um formatinho De dentinho Já ele é bem fininho Assim Então é legal Então eu já vou meio que Marcando o dentinho Essa parte é bem importante, tá gente? Tem que tomar bastante cuidado E ir fazendo o dentinho Do lado do outro E também Tendo bastante cuidado Pra fazer o de baixo Igual o de cima Então é bem legal Só que tem que ter Bem cuidado Porque o preto Como a gente passou O delineador preto Ele pode ir misturando Com o branco Então eu retoquei Várias vezes Porque Meio que vai ficando Borradinho E no final Também é importante Deixar os dentinhos menores Porque a boca vai diminuindo De acordo com o sorriso Então faz o grandão na frente E vai diminuindo De acordo com o que vai chegando No final E assim Eu fui demarcando Todos os sorrisinhos Com o delineador branco Da Mary Kay Muito legal Que tem em casa E agora Fazer a parte de baixo Já comecei Com os dentinhos Já feitos Né, gente? Porque senão Fica aqui 3 horas E já vou fazendo Assim desse jeitinho Que meio que o pincel Já é o formato certinho De um dentinho Né? E vai borrando um pouco Mas depois eu vou retocando Não fiquem preocupadas, tá? Mas fica bem legal No final Pra você improvisar Nessa maquiagem de Halloween Ó, vou retocando Vou deixar tudo branquinho E lindo E assim vai Agora Já vou retocar O restinho que faltou Deixando-se bem branquinho Bem lindo, ó E vou voltar com o delineador preto E vou meio que fazer A partezinha de baixo Esse sorriso Que é o beiço Caveira Caveira tem beiço? Acho que não, né? Mas tudo bem Vocês relevem essa parte, tá? E meio que vou fazendo Pra poder deixar o contorno Bem forte Bem escuro Bem chamativo Então vou fazendo Contornando todinho Os dentes Fica bem lindo Depois de contornar tudo Eu vou contornar a parte de cima, né? Pra poder deixar ele bem, bem forte E essa parte é bem importante Eu achei que foi o acabamento Da maquiagem, tá, gente? Depois de eu fazer isso Eu meio que fui esfregando Assim, pra deixar ele meio borrado Tá? E depois eu peguei A sombrinha preta Da minha paletinha Da Make B Né? A sombrinha preta Eu já fui passando com o pincel E esfumar Pra poder deixar bem É... Meio que fazendo parte do rosto Assim Ficou bem legal esse acabamento Vocês vão ver que fez toda a diferença Nessa maquiagem Ó, depois do acabamento feito Olha como faz diferença, gente Ficou bem legal Eu amei esse acabamento Com esse blush Com esse da sombra preta Quer dizer E agora Vou pegar o pincel O delineador preto E vou passar É... Meio que fazendo O contorno dos dentes Deixar ele bem pretinho, né? Dos lados Pra poder fazer essa sombrinha De dente verdadeiro Essa é a parte mais complicada Porque eu deveria ter usado Um pincel um pouquinho mais fino Porque é muito, muito difícil De fazer Sem borrar o dentinho Do outro lado Enfim Eu fiquei bastante tempo Nessa parte Fazendo bem direitinho E aí depois, gente Eu vou retocando Vocês vão ver Que esse eu faço toda hora Eu meio que vou retocando Lá o branquinho Porque o preto invade E eu fiz uma linha no meio também, gente Preta Pra poder dividir os dentes De cima com os de baixo E eu estou retocando Não dá pra ver direito Mas é esse Vocês estão vendo, né? Que eu estou retocando De branquinho Colocando um delineador branco Pra poder ficar tudo, tudo certinho E agora Eu vou colocar Mais delineador Vou pegar agora Vou colocar O meu narizinho De caveira Que é de Vou colocar caveirinha No nariz Porque é esse detalhe Mais fofo da maquiagem Porque é muito, muito simples Mas faz a diferença Pra perceber Que é uma caveirinha Aí eu vou pintar Todosinhos pretos Que é bem fácil, né? Fazer só o símbolo Do Bradesco Um foguinho Facinho E é isso, gente Estou analisando Pra ver se eu não preciso De retox E aí eu vou retocando Tudo que eu vejo Que precisa Abro a boca Fica bem feio Quando eu abro, né? Coisa mais horrível Desse nome Mas tudo bem A gente vai retocando Retocando E é isso, gente Essa maquiagem É bem fácil de fazer É bem linda É bem poderosa Pra você arrasar Na noite de Halloween Só não pode beijar boy Porque senão Fica muito, muito, muito Marcado E é isso, meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa make de Halloween Se você gostou Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Sempre tem vídeo novo pra vocês E é isso Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau Ó, que poder E é isso